Oração de Santa Faustina Ó Hóstia Santa, nossa única esperança Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida Ó Hóstia Santa, nossa única esperança na vida e na hora da nossa morte Ó Hóstia Santa, nossa única esperança no meio das falsidades e das traições Ó Hóstia Santa, nossa única esperança nas trevas e na impiedade que submergem a terra Ó Hóstia Santa, nossa única esperança no meio da nostalgia e da dor em que ninguém nos compreende Ó Hóstia Santa, nossa única esperança no meio dos afazeres e no enfado da vida cotidiana Ó Hóstia Santa, nossa única esperança no meio das ruínas dos nossos anseios e esforços Ó Hóstia Santa, nossa única esperança no meio dos ataques do inimigo e das investidas do inferno Ó Hóstia Santa, nossa única esperança confio em vós Mesmo quando as dificuldades superarem as minhas forças e se achar os meus esforços ineficazes Ó Hóstia Santa, terminando as minhas esperança nas feiras e sondasです Santa Faustina rogai por nós Iluminai pai Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos